Salve aí galera, a empresa está fácil, pessoal vou aproveitar uma oportunidade aqui, fiz uma instalação aqui de alarme Keyless, esse aqui é um Chevrolet Celta, ano 2009, eu já tenho o vídeo aqui completo da instalação desse alarme, só que eu vou aproveitar uma oportunidade aqui ó, como já foi instalado aqui um módulo de vida elétrico, nesse módulo de kit conforto original, aqui ó, tem um módulo instalado aqui ó, parece ser um AW22, é um AW22 da Soft, então aqui eu vou aproveitar, o pessoal já me pediu o esquema desse módulo, como eu não tenho esquema, com esse vídeo aqui também, né, serve muito para ajudar uma orientação, quando precisar fazer uma parte de substituição dessa aqui, como foi feito ó, aqui ó, no conector marrom, eles são três conectores, um preto, né, são dois pretos, esse é o maior, o primeiro aqui, esse segundo meio maior, e o terceiro aqui um marrom, né, ele tem um alojamento do quarto conector aqui, mas não tem nada acoplado aí ó, esse aqui ó, é dos fios de interruptor, né, são os fios que saem aqui do botão, e aqui ó, tem uma particularidade ó, são, no conector marrom, são os dois de subida e descida, para um lado, e o outro aqui ó, subida, é o cinza com verde, e o outro par dele tá aqui ó, no outro conector preto, que é um preto com lista vermelha, aqui ó, tem um fio preto, porém esse fio preto é o 12 volts, é, que alimenta os botões aqui ó, ele foi cortado aqui ó, ligado no fio branco do AW22, e aqui ó, a gente tem os fios de motor, vermelho é branco, vermelho com lista branca, e preto com lista azul, né, de um lado e do outro, os vermelhos subida, o preto descida, que estão ligados aqui aos fios do AW22, então, é, esse vídeo aqui já ajuda bastante, a gente tem uma, né, noção aí da posição dos fios, né, como eu falo, quando você vai fazer uma substituição, a parte do, fica pro módulo original, você corta e isola, a outra parte que vai entrar no módulo, né, que você está substituindo, aqui no, no, no outro conector, são os fios de trava elétrica, esse outro conector aqui menor, são os fios de trava elétrica ó, preto com amarelo, é, motor de trava, preto com vermelho, motor de trava, aqui tem uns fios cinza e azul, são da microchada fechadura, azul sinal negativo trava, cinza sinal negativo destrava, e os de alimentação, né, vermelho positivo, marrom negativo, do lado de cá também ó, tem uns fios já tem umas cores padrão, já dá pra gente saber mais ou menos, né, aqui os fios de seta, branco com preto e verde com preto, marrom negativo, o vermelho positivo e um fio preto aqui, é, pós ignição, então eu tô fazendo o vídeo, né, já dá uma dinâmica aí legal aí, né, às vezes quem não é do segmento, né, pode ter uma dificuldade e a gente que é do segmento, é, já ter uma referência assim, ajuda bastante, porque às vezes você pega o módulo e ele não tá funcionando nada, então não tem como ser, é, medir os pulsos aqui pra ir identificando, é, a função dos fios. Assim que eu conseguir também o esquema dele, é, total com o número dos pinos e posição, alojamentos, eu já vou deixar aqui abaixo também, acoplado na descrição desse vídeo, né, porque aí ajuda bastante pro pessoal aí, e então só resolvi fazer o vídeo pra isso aí, galera, né, caso aí alguém for fazer substituição, parte de trava elétrica, né, pode pôr uma centrália de trava universal e parte de modo de vidro, né, você pode aí instalar um módulo, hoje na atualidade a gente encontra aí o Adap 32 que faz essa função aí, beleza? Se o vídeo for útil, galera, curte aí pra gente, né, se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, receber notificação de vídeo novo e tudo que a gente vai te compartilhando aí, se alguém aí já tiver o esquema aí, desse modo kit conforto, quiser compartilhar aí nos comentários com a gente também, né, dá essa força aí, beleza? Forte abraço a todos, até um próximo vídeo aí, galera, valeu!